Hummm, adoro, adoro. Olá meus amigos, hoje tenho um vídeo diferente para partilhar convosco, mas claro que está relacionado com os óleos essenciais. Aqui eu adoro dança e hoje trago algo muito especial para partilhar convosco, que é como é que vocês, através da dança e através dos óleos essenciais, conseguem transformar as vossas emoções. Não é preciso saber dançar, basta sentir, colocar intenção e dançar. E como é que nós podemos transformar as nossas emoções? Para já, eu vou utilizar óleos que me ajudem neste processo. Óleos de enraizamento, óleos que me liguem ao pai e à mãe terra. E então, costumo utilizar o balance. Adoro o balance, coloca assim, é a forma dele sair. Hummm, adoro, adoro. Os ajudei logo em rezar, é que a liberar as emoções e vai ajudar também a transformar. E, em vez de ficarmos aqui, vamos ficar mais aqui. Vou colocar também uma gotinha no coração. Já coloquei também na planta dos pés. E outros que eu gosto também, ou de utilizar, é o franco incenso. Que nos faz ligar ao nosso pai. E lá está, faz-nos ligar ao nosso pai, faz-nos ligar ao pai, ao ser espiritual que existe em nós. Ao nosso ser divino. E a mirra, que é a nossa mãe. E também a nossa, tanto falo na nossa mãe biológica, como a nossa mãe terra. E vai-nos ajudar também neste processo. Então, o franco incenso, eu gosto de colocar na língua. Já coloquei. E a mirra, podemos apenas cheirar. Eu gosto também de colocar à volta do umbigo. E, se quisermos, também podemos colocar os outros à volta do umbigo. Faz maravilhas. Hum, adoro, adoro. Pronto, então vão colocar a intenção. Vão pensar no que vocês estão a sentir. Ou numa emoção que queiram transformar. E vão senti-la. Isto é para aceitá-la e transformá-la. Então. Vão sentir a emoção. E vão pedir para transformá-la. Pedindo ajuda ao Pai Terra. Ai! Ao Pai Céu. E à Mãe Terra. E em conjunto vão vos ajudar a transformar. Agora vou colocar a música. A música é curtinha. Porque, por causa dos direitos da autora, foi a que eu consegui arranjar. Mas acho que serve para esta transformação, com esta intenção. Vocês arranjam uma música que vos ajude a sentir essas emoções. E sintam que conseguem dançá-las. Porque vocês vão dançar essas emoções. E através do sentir da dança vão transformá-las. Vamos lá colocar. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL